A gente fala de acidentes, viu? Porque teve acidente na região central de Cascavel. Nossa equipe foi até lá. O acidente foi entre uma moto e um carro na rua Castro Alves, região central. Os carros vinham por sentidos diferentes quando acabaram batendo no cruzamento. Olha só, a batida envolveu esse carro prata, um Ford Ka e uma moto. O motociclista de 21 anos sofreu lesões na perna e precisou ser socorrido pelo SEAT. Ele foi levado na sequência até o hospital. No carro, ninguém acabou se ferindo. Existem muitos cruzamentos aqui em Cascavel, onde os carros acabam parando próximo da esquina. Isso tira a visibilidade de quem está querendo cruzar. Existe o pare, só que o carro ou a moto tem que avançar bastante para poder enxergar, para ver se ninguém está vindo. Eu acho um problema isso. Eu acho que as vagas próximas da esquina não deveriam ser ocupadas. Se para uma caminhonete, por exemplo, ali, você tampa a visão de todo mundo. E aí acaba se tornando perigo. E existe também um problema que nós já mostramos aqui, que é a sinalização fraca e até confusa em algumas ruas. A Transitar falou que está num processo aí para poder sinalizar o centro da cidade, atende de acordo com as demandas. E é fato de que alguns pares estão mal pintados. A pintura está bem apagada no asfalto e isso pode confundir os motoristas também, especialmente você que anda de moto. Tome mais cuidado. Mesmo se a preferencial for sua, buzine, passe devagar, que se um carro cruzar, quem vai se dar mal é você. Novamente, pessoal...